E agora nós vamos para os anúncios gráficos. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, rede de display e discovery. Bom, a rede de display são anúncios em banners. Deixa eu pegar aqui uns banners meus aqui para mostrar para você. Talvez você já viu algum anúncio meu aí, né? Então, por exemplo, tem esses banners aqui, das aulas ao vivo, ó, que aparecem aí para vocês. Show de bola. Vamos começar então. A rede de display é fazer anúncios em banners e nós temos aí formatos diferentes. Nós temos os anúncios responsivos, certo? De display. Os anúncios personalizados e os anúncios, e os anúncios aí, carrossel. E vamos entender cada um deles. Tiago, como fazer um anúncio gráfico bem feito? Primeiro, título em destaque. Pensa que vai ficar grande no celular, tá bom? Esse aqui funciona aí geral, certo? Tanto na display quanto no discovery. Tiago, o que é campanhas display e discovery? Campanhas display são aqueles banners que aparecem em todos os sites que você entra. Vou te mostrar aqui, por exemplo, como é que fica nos meus anúncios aqui, ó. Ó, por exemplo, esse aqui são os meus anúncios da rede de display, ó. Tá vendo aí, ó? Que aparecem em banners para a galera entrar no meu Telegram, nesse caso, né? E nós temos os anúncios responsivos. Anúncios responsivos é aqueles anúncios que você constrói dentro do Google e o Google vai adaptar esse anúncio para qualquer formato. Então, você coloca cinco títulos, cinco descrições e o Google vai criando cinco imagens e o Google vai, aqui ó, criando vários e vários anúncios. Aí, ó. Show de bola. Então, como é que eu construo esses anúncios de banners aqui? Ó, isso aqui é tudo anúncio de banner meu, tá? O discovery são anúncios que aparecem nos serviços do Google, como Gmail, YouTube e etc. Toda site que é oficial do Google aparece, então, a rede discovery, né? Campanhas discovery, só em serviços do Google. E a display aparece em todos os sites, inclusive sites parceiros, site de notícias, blogs e etc. Bom, o segundo é colocar fotos de pessoas, porque torna o anúncio mais pessoal. Na internet, esses anúncios, eles funcionam mais. Quando você pode ver que os meus anúncios sempre têm o meu rosto, a minha cara, olha só. Porque apenas um texto escrito não cria uma conexão. Inclusive, quando você coloca qualquer anúncio que tem fotos de pessoas, o resultado é infinitamente maior. Tiago, eu vendo essa água. Não coloca só a foto da água. Coloca a foto de alguém bebendo essa água. E aí vai gerar mais. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. Tá bom? O terceiro é incluir botão fake. Nesse caso, para anúncio personalizado. Qual é a diferença do anúncio personalizado para o anúncio de display? O anúncio de responsivo, o personalizado, é esse anúncio que você constrói aí, né? Esse anúncio aqui, ó. Você constrói no Photoshop, no CorelDRAW, onde você quiser. E você sobe dessa maneira no Google. E o display, não. Você sobe cinco, três imagens ali e constrói os anúncios no Google. Tá bom? Então, o botão fake é isso aqui, ó. Isso aqui é um botão fake. Esse botão não existe. Eu só cliquei no botão para incentivar a pessoa a clicar. Mas ela pode clicar em qualquer lugar desse banner que vai para o meu site. Então, isso aqui é para os anúncios personalizados. Incluir o botão fake. Porque aumenta o quê? Os cliques. Você tem mais cliques com o botão fake aí. Tá bom? Outra coisa é o logotipo da sua empresa. Isso é obrigatório. Tá bom? Nos anúncios personalizados. Tá bom? O que é a logo? A logo do podcast tem que colocar no anúncio. Você tem que dizer para o Google qual é a sua empresa. Eu coloquei aqui, ó. Tiago Tesma tem o meu nome. Então, você tem que colocar isso aqui porque o Google pede, né? É obrigatório. Ou conversão extrema, né? A sua empresa aí. O quinto é anúncios com cores dos principais canais. Isso aqui também funciona geral. Como é que é isso aqui? Uma coisa que você pode perceber no seu caso é vir aqui em uma campanha do Google. Tiago, quais cores tem que ter a minha campanha? Os seus anúncios, né? Tem que ter a cor, a sua cara, a sua identidade da sua empresa. Mas em alguns casos, por exemplo, se eu venho aqui na live captura e eu coloco aqui em canais, eu vou perceber quais canais o meu anúncio aparece mais. Se tem algum canal que o seu anúncio aparece demais e gera muito resultado para você, você pode incluir anúncios com as cores daquele canal. Aí vamos supor que eu tenho aqui, ó, o UOL tem muito resultado. Qual é as cores do UOL? Preto, branco e cinzinha. Amarelinho, vermelhinho. O que eu posso fazer? O meu anúncio tipo UOL, porque ele vai ter mais cliques. Então as cores que as principais empresas que me trazem mais resultados têm. O sexto é os anúncios nativos. Isso aqui gera muito resultado. O que é o anúncio nativo? O anúncio nativo é um anúncio amador, um anúncio que não parece um anúncio. Basicamente isso. Tiago, isso funciona? Funciona e muito bem. Quando você olha qualquer um desses anúncios meus, você sabe que é um anúncio. Sabe, ele foi muito bem construído, né? Um designer construiu esses anúncios aqui. Agora, quando você coloca uma simples foto e uma descrição, como nesse formato aqui, ó, ele não parece um anúncio. Olha que interessante. Eu simplesmente bati a foto do meu celular e coloquei a foto aqui, ó. E esse tipo de anúncio gera muito resultado porque ele é amador, ele é natural, ele não é maquiado. E esse tipo de anúncio na descrição. Obrigado.